A polícia prendeu um grupo ligado a facção criminosa Família do Norte. Armas, munição, drogas e dinheiro foram apreendidos no Mauazinho, zona leste da capital. As sete pessoas foram presas em locais diferentes da capital durante a Operação Mauá, deflagrada pela Polícia Civil e realizada em parceria com a Polícia Militar. O grupo era liderado por Melchizedec Monteiro de Oliveira, de 30 anos, conhecido como Melch, foragido do semiaberto do Compage. O Melch, nós do DENARC temos uma investigação que comprova toda a linha de evolução dele dentro do crime organizado no tráfico de drogas. E ele chegou a ocupar o posto de gerente e hoje, com a prisão do narcotraficante João Branco, ele passou a comandar todo o Mauazinho, que é o berço do traficante João Branco. Com eles, a polícia apreendeu armas, entre elas uma metralhadora, drogas e 10.500 reais em dinheiro. A ação realizada no Mauazinho foi planejada pela Secretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Segundo a polícia, o grupo ligado à facção criminosa Família do Norte recebia ordens do traficante João Branco, que está preso em um presídio federal. A prisão do João Branco, em consequência da transferência dele para o presídio federal, ele passou a coordenar todas as ações do tráfico. Só que, em razão de uma disputa intensa com uma outra facção, também naquela região, ele saiu do Mauazinho. Então, ele estava residindo numa outra comunidade, no bairro Braga Mendes, mas de lá, à distância, ele coordenava a distribuição, a venda e a arrecadação do dinheiro decorrente do tráfico de drogas. Para os policiais, o tráfico se espalhou pelo Mauazinho, que hoje é comparado pelos investigadores como uma favela do Rio de Janeiro. A polícia investiga outros envolvidos no esquema. A polícia apresentou, na tarde de hoje, um homem suspeito de aplicar golpes como despachante. Pelo menos 25 pessoas foram vítimas dele. Prejuízo de 19 mil reais. Mais as informações, com Bruno Fonseca. É isso mesmo, Jorge Corrêa da Costa, de 57 anos, está sendo acusado de estelionato aqui no 23º DIP, na zona centro-sul de Manaus. Ele enganava clientes por serviço de despachante no Detran. Segundo as pessoas, ele pegava um valor em dinheiro e nada era feito. Ele me cobrou 910 reais do documento, com o serviço dele, o serviço do Detran, tudo junto. E me entregaria o documento sexta-feira. E sexta-feira eu voltei lá e não me entregou o documento. Eu queria pagar a pena do meu carro no dia, dia 4 de maio. Falei treinando dois meses. Aí só me enrolava. Vem amanhã, vem meio-dia, vem uma hora. Aí eu ia, mas ele falou que só depois, só no outro dia, no outro dia. Fala que ele foi risco de dinheiro. Ele fala que gastou. Não dá muita resposta ainda no momento que ele estava endividado. E precisava custear a família. Nós vamos instaurar um inquérito, ouvir todas as vítimas, e esperar outras vítimas agora que estão vindo. Ele vai responder pelo crime de estelionato. Jorge Correia vai ser liberado e a polícia vai continuar investigando o caso. Eu volto com você no estúdio. E olha só, a Prefeitura de Manaus recebeu uma determinação da Justiça para iniciar em 30 dias a restauração do prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro aqui da capital. A ordem foi dada ontem pela segunda vara da Fazenda Pública do município. O hospital faz parte do patrimônio histórico de Manaus, mas está desativado desde 2004. A Defesa Civil do município atestou que o edifício pode desabar por causa das depredações e também infiltrações. Muitas denúncias já foram feitas e hoje a Prefeitura faz apenas a segurança do local. A multa diária, caso a Prefeitura desobedeça a decisão, é de 10 mil reais. A lei do farol baixo nas estradas do Estado já começou a valer há três dias, mas tem muita gente que ainda não se atentou com os sinais de fiscalização. Mais de 100 multas já foram registradas. Nem todo mundo que passa pelas rodovias 174 e 319 respeita a lei e a determinação ainda causa dúvida aos motoristas. Eu sou contra, porque é o seguinte, porque a noite nós já vivemos aí em candidato com esse farol. Agora vem o dia de novo, quer dizer, nós trabalhamos dia e noite com essa situação aí. É melhor para o trânsito, evita acidente. As fiscalizações foram intensificadas próximas aos postos da PRF nas rodovias. Em apenas três dias de vigor da lei, muitos motoristas já foram multados. E mesmo assim, tem condutor que trafega com o farol baixo desligado. E outros não sabem qual tipo de farol usar. Tem um caso muito peculiar da luz de neblina, que é aquele farolzinho que fica embaixo, que os carros geralmente usam ele ligado. Ele não substitui farol baixo, tá? Farol de neblina, ele estiver ligado, tem que estar de qualquer forma com o farol baixo ligado. Então a gente sempre fala, da mesma forma como você circula à noite, você deve passar a circular agora de dia. Farol baixo ligado o tempo todo é a dica que a gente dá. Segundo especialistas, o uso dos faróis nas rodovias durante o dia permite que os veículos que trafegam em sentido contrário sejam vistos a uma distância de cerca de três quilômetros. Sem os faróis, a visibilidade cai pela metade. E aqui na capital, a lei também começou a valer. Basta olhar o trânsito para perceber. Tem muito motorista desrespeitando a lei. Alguns por falta de atenção mesmo. Eu estou sabendo, só não tinha me lembrado. Tem que estar muito atento, viu? Na Torquato Tapajós, considerada a AM-010, a cena se repete. E olha, para quem não se adequou à lei, é hora de prestar mais atenção. É que desde ontem, a fiscalização começou a valer também nas rodovias estaduais. Nós entendemos que o que falta aí é hábito, falta de costume. Como foi o sino de segurança, como foi a questão da faixa. Então nós temos que ter também bom senso ao aplicar a lei. Nós não queremos sair multando as pessoas. Nós queremos que as pessoas cumpram a lei e com isso nós consigamos aí diminuir o número de acidentes. E é bom os motoristas ficarem atentos aos locais onde a lei será aplicada. É que existem muitas rodovias estaduais dentro da área urbana e que muitas pessoas não as reconhecem assim. Esta aqui é a do turismo, a AM-450. E quem trafegar por aqui e não obedecer as normas, vai pagar multa e ganhar pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13 e mais quatro pontos na CNH. E vale ressaltar, não importa se você vai trafegar só alguns metros na via. Nas avenidas onde a lei está valendo, é preciso cumprir a determinação. A norma é federal e tem o objetivo de diminuir o número de acidentes. É muito comum os pedestres atravessarem rodovias e serem vítimas de atropelamento. Então com a luz acesa, ele vai visualizar o veículo a uma distância muito maior. Então com isso nós esperamos que evitemos aí acidentes e mortes futuras. E o que nós queremos realmente é paz no trânsito. Mas tem motorista que não concorda. Só um pretexto para arrecadar mais imposto, dinheiro, essas coisas. E tem condutor prevenido. É que a partir de agora, para eles, usar o farol baixo é um hábito que começa desde casa. Vai sair logo com ele ligado o dia inteiro, logo é para não esquecer, né? E os auditores fiscais deverão entrar em greve a partir desta quinta-feira. De acordo com o Sindicato Nacional da Categoria, as paralisações devem acontecer às terças e quintas por tempo indeterminado. Em Manaus, os 400 auditores que atuam na liberação de cargas e bagagem nas fronteiras, portos e aeroportos, devem realizar operação padrão, que vai tornar a fiscalização mais lenta. Os trabalhadores afirmam que o acordo salarial fechado no fim do ano passado não foi cumprido pelo governo federal. O Tribunal Regional Eleitoral realiza os testes. Nas urnas eletrônicas, mais de 8 mil equipamentos vão ser disponibilizados para as eleições municipais do Amazonas. Serão 8.206 urnas eletrônicas. A quantidade é suficiente para garantir o voto dos mais de 2.300.000 eleitores do Amazonas. A maioria vota aqui na capital. Na verdade, 2.206 urnas dessas urnas no total estão em processo de recebimento ainda por parte desse regional. Elas são fabricadas no estado de Minas Gerais e estão a caminho com previsão de recebimento para a próxima semana. A novidade deste ano é mesmo o voto biométrico. Além de Manaus, Careiro da Várzea e Castanho, Autazes, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Itacoatiara vão usar a biometria. Por isso, as urnas já começaram a ser testadas. A diferencial do voto biométrico realmente é a segurança. A segurança para o processo eleitoral. Então, você não pode mais simplesmente chegar e habilitar um voto para um eleitor que não esteja realmente presente. A identificação biométrica assegura que aquele eleitor realmente está presente naquela mesa receptora dos votos, levando mais segurança ao processo eleitoral como um todo. Quem perdeu o cadastro biométrico em Manaus e dos municípios não vai poder votar nas eleições deste ano. A partir de novembro, o cadastro biométrico deve chegar aos outros municípios do interior. A partir do final do término das eleições do pleito de 2016, vai ser, todo o processo de atendimento ao público, o eleitor, vai ser já em caráter biométrico. Ou seja, o atendimento já vai ser em caráter ordinário com coleta de biometria. A previsão é que as urnas cheguem às cidades do interior a partir do dia 15 de agosto. As eleições para a escolha de prefeito e vereadores vai ser no dia 2 de outubro. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp, olha aqui, para você ligar e sugerir matérias para a gente. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho